Já tem um mês e tal Eu fico irracional sem você perto de mim E as minhas conclusões sempre tenho, será? Será que foi uma briga de casal? Será que a discórdia foi fatal? Será que essa fase vai passar e você vai voltar? Será que tem alguém no meu lugar? Será que você também vive a chorar? Será que o caso é bem pior que eu possa imaginar? Será que você deixou de me amar? Quero gritar Me libertar Dessa tal solidão Que se afossou no meu coração Não tô legal Nem digo o que fazer pra voltar ao normal Já tem um mês e tal Que a gente tá assim E a fria solidão Já habitou em meu lar Eu fico irracional sem você perto de mim E as minhas conclusões sempre tenho, será? Será que foi uma briga de casal? Será que a discórdia foi fatal? Será que essa fase vai passar e você vai voltar? Será que tem alguém no meu lugar? Será que você também vive a chorar? Será que o caso é bem pior que eu possa imaginar? Será que você tem uma briga de casal? Será que você deixou de me amar? Quero gritar, me libertar Dessa tal solidão Que se abossou do meu coração Não tô legal Me digo o que fazer pra voltar ao normal Quero gritar, me libertar Dessa tal solidão Que se abossou do meu coração Não tô legal Me digo o que fazer pra voltar ao normal Não